Cara, tá procurando games e acessórios? Vai na parceira do canal, a Gearbest, links na descrição, bora lá! Fala pessoal! Beleza? Emeneste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez não é um vídeo de nenhuma maratona, aliás, futuramente, quando o jogo lançar, pode ser que tenha uma maratona dele sim. É um caso parecido com Resident Evil 7, né? Vocês já viram vários vídeos que eu fiz da demo e, com certeza, dependendo do feedback de vocês, pode ter uma maratona do jogo. Pra quem é inscrito novo e tá boiando totalmente no que eu tô falando sobre maratonas e tals, calma que eu não tô saindo correndo por aí, não. Esse lance de maratona seria vários vídeos sobre determinado game ou franquia, trazendo pra vocês tudo sobre a história, curiosidades, easter eggs e notícias também, como no caso desse vídeo aqui. Agora que vocês que são inscritos novos já estão ambientados sobre o canal, vou pedir pra vocês me seguirem no Twitter, porque lá eu posto várias coisas que estão acontecendo no canal, como futuros vídeos e até peço exemplos de vídeos por lá. Claro que eu leio todos os comentários dos vídeos, mas como eu tô postando todos os dias e cada um deles tem mais de 100 comentários, então fica meio complicado, né? Então me sigam lá no Twitter, é o primeiro link da descrição, ok? E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês algumas coisas que podem ter no Outlast 2, seja elementos de gameplay, a história, enfim. Tudo que eu pude reunir de informações sobre isso, eu trouxe aqui nesse vídeo pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! E não se esqueçam, né, que inscrito mafioso já larga o oco nesse like antes de começar o vídeo, bora! Primeiro de tudo, vamos saber o que é Outlast, assim vocês vão ficar ambientados com o que eu vou falar nesse vídeo aqui. Outlast é um jogo que foca na sobrevivência extrema, onde você mais foge e se esconde. Na verdade, você só faz isso no jogo, né? Porque hora nenhuma você carrega uma arma e sai por aí atirando e matando pessoas ou monstros. O susto e o medo aqui são mais constantes do que os outros jogos de terror. Eu considero isso porque o tempo todo você tem que ficar atento com algum perseguidor. Tirando o Nemesis, que inferniza sua vida no jogo inteiro, não tem outro jogo, assim, que eu considero com perseguidores e tals. Tem o Routing Ground, mas não é tão assim que nem o Outlast, que a qualquer hora você topa com alguém e você tem que fugir dele. A coisa é mais frenética, você tem que fugir o tempo todo, e se não bastasse isso, o jogo tem todo um clima macabro e você fica esperando que alguma coisa possa acontecer a qualquer momento, pra deixar o jogador mais alerta durante a campanha. A história do 2, segundo a entrevista de alguns desenvolvedores, vai ser mais sobrenatural e religiosa. Mas e aí, Emineste, isso também tem no primeiro. Sim, até tem sim, mas o 2 vai ter mais. O 1 já é uma coisa a mais de ficção científica, com os experimentos que eram feitos no asilo, onde o jogo se passa. Dessa vez, eles prometem ter bem mais sustos e imagens brutais, que já era uma coisa decorrente no primeiro jogo, mas nesse aqui, meu amigo, vai ter ainda mais. Ele, claro, vai ser lançado pra todas as plataformas da nova geração, PS4, Xbox One e também pro PC. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre o jogo, e na gameplay de fundo, vocês viram que dois jornalistas se envolvem em um acidente. O protagonista, depois da queda, tem apenas uma câmera e nada mais, filhão, só isso mesmo. Ele passa por uma espécie de vilarejo, aparentando estar bem vazio, mas dá pra perceber que não é bem assim, porque você chega a ver alguns vultos e escuta alguns sons estranhos. A mecânica do jogo parece a mesma, essa demo parece não ser igual à do Resident Evil 7, que a Capcom falou que não vai ter nada dela no jogo principal. Aqui já é diferente, tudo da demo vai estar no jogo final. A mecânica de visão em primeira pessoa, o lance com a câmera, com visão noturna e tals, tudo vai permanecer. O lance de correr e se esconder também vai ter. Logo na demo, você já encontra alguns locais pra isso. A diferença é que o cenário vai ser mais diversificado, e isso vai influenciar na história, e eu explico pra vocês. A demo se passa num vilarejo e depois numa escola, e eu creio que vai ter sim outros tipos de cenários também. Porque, pelo que eu entendi sobre como vai ser um enredo, ele vai ter aquele lance de flashbacks e talvez coisas interpretativas. E eu vou repetir o mesmo exemplo que eu dei no outro vídeo. No Silent Hill 2, você só descobre o que aconteceu com a Mary no final do jogo, e o jogo vai te mostrando pedaços sobre isso, e no final, montando o quebra-cabeça, você tem a história final. O Outlast 2 provavelmente vai seguir do mesmo jeito. O que comprova isso, talvez, é o lance de você visitar a escola e ver a menina no fundo. Isso pode ser esses lances de pedaços da história, que no final você tem ela completa, toda a história, todo o enredo. Outra coisa que chama atenção é uma das imagens divulgadas, que seria uma espécie de wallpaper. Na imagem, vemos uma pessoa segurando uma picareta personalizada, e claramente percebemos que é uma mulher. Porque, se você reparar bem, a pessoa tem um braço bem fino, que seriam traços de uma mulher. Isso leva a crer que talvez teríamos uma vilã dessa vez. Inclusive, no final da demo, ela te dá uma picaretada no meio do saco, cara. É muito tensa essa parte. Enfim, no fundo, vocês podem ver uma cabana e um homem de chapéu sentado na varanda. Isso claramente é uma referência de que o jogo se passará, dessa vez, numa região mais rural, com vilarejos, vilas e tals. Outra teoria é que a história do jogo poderia se passar nos anos 60, e contar a história do sanatório Monte Massive, que foi inaugurado em 67. Isso eu já não acredito, porque a demo não mostra muita coisa a respeito disso. Na verdade, quase nada. Pode ter, sim, que tenha algo parecido de se passar nos anos 60 e tals, e que talvez mostre o que aconteceu com o Weilon no final da DLC do Outlast, que claramente mostra que pode ter, sim, uma continuação. Mas, sinceramente, pelo que foi mostrado na demo, eu não acredito que seja assim, e sim uma outra história à parte. Quem acredita nessa teoria de ser uma continuação e tal, acredita que, como o Weilon denunciou a Murkoff, e o processo normalmente demora bastante, a Murkoff poderia ter apagado várias evidências do Monte Massive, e que Outlast 2 poderia se passar num outro prédio, com outro jornalista tentando reunir mais informações que incriminariam a Murkoff. Esse outro prédio poderia ser uma fábrica abandonada numa cidade fantasma, que faria experimentos secretos com mulheres de uma vila mais próxima, o que explicaria essa vila que você passa no começo do jogo. É uma teoria que até faz sentido, só que eu ainda não acredito nisso. Eu ainda acho que vai ser uma história totalmente nova. Pode ser que eu quebre a cara legal, mas com o que nós temos até agora, faz eu acreditar que seria uma história nova mesmo. O que reforça a minha ideia é que a Red Burroughs, produtora do jogo, já falou que o Monte Massive vai voltar a ser explorado só no futuro, talvez no Outlast 3 ou numa DLC do 2. O que nós sabemos é que a produtora quer chocar, ela quer treta, por isso está pretendendo colocar temas proibidos e mais fortes, como experiências com mulheres. Pode ser que no jogo você veja experiências com mulheres grávidas, talvez torturas com mulheres também, o que seriam temas bem fortes e bem chocantes. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Bom, pessoal, então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já larga aquele like maroto, deixa também um comentário, também um favorito, porque além de divulgar o vídeo, mostra pra mim todo o feedback de vocês. E ultimamente o canal tem tido um feedback muito bom. Eu agradeço de coração. Se você é novo aqui no canal, tem aquele botãozinho ali de se inscrever, aí você vai receber todos os vídeos do canal, beleza? Me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Tem o Twitter lá, é o primeiro link da descrição, tem a fanpage e também tem o Instagram, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!